Informação exclusiva para você que assiste o Balanço Geral Sergipe. Atenção, você que fez o concurso da PM, presta atenção. Agora há pouco, a Justiça, através do desembargador Roberto Porto, concedeu o mandato de segurança a Gabriel Rocha da Graça. Ele é um dos 23 candidatos que participaram do certame e foram afastados pelo Estado e pela organização do concurso por serem flagrados com gabaritos rigorosamente iguais. A decisão sustenta que houve ofensa ao direito líquido e certo, uma vez que o candidato realizou concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar na terceira classe, no qual teria atingido a pontuação de 193,193 de 200. Está aí, essa é a liminar. Todavia, fora eliminado, segundo a decisão, sem qualquer justificativa da banca examinadora. Diz ainda a liminar que, ao realizar a busca pelo seu cartão de respostas, este foi indicado como não localizado. A decisão é clara e determina que ele participe da segunda etapa do certame, ou seja, que participe do teste de aptidão física. Essa é mais uma informação exclusiva que só você tem, só você vê aqui no Balanço Geral Sergipe, tá bom?